No PVZ temos personagens novos chegando, vocês sabem disso? E é claro, a galera que mexe ali nos arquivos do jogo dentro do computador já conseguiram pôr esses personagens pra rodar E não, eles não são totalmente idênticos Isso é o que a gente vai conferir agora na análise de gameplay E aí galera, firmes, acalmar o bigode Trazendo mais um vídeo de PVZ Battle for Neighborville pra vocês E vamos lá analisar o gameplay que o NM Gaming fez Tanto do zumbi cabeça de TV como da flor silvestre Então eu vou mostrar apenas os momentos importantes O que é importante comentar sobre o que ele vazou aí pra gente, beleza? Então vamos lá Olha, começou ali no parque eufórico E aí a gente já vê um detalhe bem legal aqui galera Ele tá ali sozinho, mexendo no boneco e tal E o outro passa do lado dele, um evocável Vejam, a vida dele mudou Não mudou o tamanho de vida Mas mudou, ele mudou pra uma vida que tem armadura 20% de armadura Vocês podem conferir ali embaixo É aquela parada da classe enxame que eu trouxe no último vídeo Que se você está perto de um aliado Você vai conseguir ficar com armadura E pelo que parece Como só apenas um aliado passou perto dele Ele ficou com mais 20% Eu acredito que essa porcentagem possa aumentar Dependendo de quantos aliados você está ao redor Esses 20% provavelmente representam 20% de redução de dano recebido Ou seja, se você toma um tiro de 10, por exemplo Em vez de você tomar 10 de dano Você vai tomar 8 de dano Porque você reduziu em 20% Ou alguma coisa parecida Eu acho que não vai... Eu não sei quanto que isso pode representar Não sei se vai até 100% Se fosse 100% seria meio injusto Você ficaria invencível Eu não sei se tem essa possibilidade de você ficar invencível Se você ficar cercado de aliados Por exemplo Se um boneco representa 20% Eu não sei se pra chegar a 100% É só ficar ao lado de 5 aliados E aí você Pra enfrentar esse tipo de coisa Você teria que eliminar os aliados E depois dar dano No zumbi cabeça de TV No caso Eu acho que normalmente vai ter um boneco que fica invencível Eu acredito que não, tá? Seria meio bizarro isso Mesmo porque Dá pra você ganhar armadura Se outro zumbi cabeça de TV de jogador Estiver do seu lado Então Se tiver 5 players Eles ficariam invencíveis Acredito que não Ó, tá ele grandão Bonitão Cabeça de TV Que é da hora o visual desse boneco, hein? Ele tem ali Ele tem ali uma Uma A arma dele é um vídeo Se você nunca percebeu É tipo um toca disco Um vídeo cassete Alguma coisa assim Coisa antiga de TV, né? A TV nesse formato de tubo é antigo, né? Ó, o legal é a gente dar uma olhadinha Nas melhorias dele Essa primeira melhoria é pra primeira habilidade dele Que eu vou comentar assim que ele usar Beleza? Ele tá usando isso daí Ele tem refresh e revive Que eu não sei se vai ser exatamente assim As melhorias básicas, né? Que as melhorias geralmente são compartilhadas Entre as classes parecidas Aqui, ó Vamos falar mais das específicas, né? As melhorias específicas Esse Zero Chill Ele se movimenta mais rápido com o Imp Que é uma das habilidades Você spawna um Imp A gente vai ver já isso daí Ó, tem a habilidade de você se explodir Quando você é derrubado Olha aí É perigoso, hein? É perigoso você pegar um cara Que esteja com isso daqui equipado Frost and Found Revela inimigos que são É... Tomam o dano do Imp e Et É o Imp de gelo, né? Nessa outra melhoria Assim como lá Aquela primeira Vou falar assim que ele usar Mas você deixa o seu balde mais forte Vocês vão ver o que é o balde Se vocês não viram ainda Olha, dá pra ganhar mais armadura ainda Caso algum aliado esteja a seu lado E eu já vi Que não é todo aliado, tá? No outro vídeo Tava desconfiado Eu falei pra vocês Que eu não sabia se todos os aliados Dariam armadura Mas não São só aliados São só os Minions Os Evocáveis E os Vasos Ou os Robozinhos Ou então Outro cabeça de TV Que esteja jogando Uma pessoa com o mesmo boneco que o seu Agora O cientista não vai te dar armadura Nem o herói dos anos 80 Nenhum dos personagens heróis Vai te dar armadura Ó Com essa melhoria Você recarrega Essa mesma habilidade Mais rápido Caso você cause Uma derrubada Se você derrubar com essa habilidade Você recupera ela mais rápido Isso aqui tá me parecendo Que você vai jogar Um negócio duplo Não sei se você Em vez de arremessar apenas uma bombinha Você vai jogar duas Não sei se eu entendi muito bem Mas tudo bem Ah e isso aqui é legal Que é Vocês podem ver Que o boneco Não tem O baldezinho Que significa que ele Tem mais proteção Ele tem mais vida Mas equipando Essa última melhoria Aí sim O boneco vai Ter um chapéuzinho Que vai significar Que ele tá com mais vida Não falo Quanto de vida Que ele tem Ó Tá vendo ali ó Ele já tem um baldezinho ali Então as habilidades dele São a primeira Você faz o deploy De um balde Onde você Ao morrer Você renasce No mesmo lugar Que esse balde está Na segunda habilidade Você tem um yeti Que você Comanda ele E explode O yeti E Na terceira habilidade Você ataca Um Um explosivo E sim Aquela Pelo jeito Aquela melhoria Você faz Você ataca Dois explosivos De uma vez Pelo jeito Ó Ele tá atirando Eu não sei Ele já tira As fitas Cassetes Eu não sei Se o tiro Ele é rápido Ele é automático Não Olha aí A primeira habilidade Você spawna Um balde Com controle remoto O que que acontece Ele vai demonstrar Agora Ele vai morrer E o que que vai acontecer Ele O Você vai respawnar No mesmo local Com ali Acho que um segundo De proteção De você não levar dano Você respawna No mesmo local Segundo Segundo A habilidade O Yet Que tem uma barrinha Vocês podem ver Que tem uma barrinha Diminuindo Que seria Tipo O combustível Do 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 Yet Que você evoca Mas você pode Explodir ele A gente vai ver Isso ainda Olha lá O explosivo Que ele joga Vocês viram Que não precisa Apertar nenhum botão Ele explode rápido Pelo menos Na descrição Não fala De apertar botão 11 no tiro básico E 13 no tiro Crítico Na área crítica É um bom dano Com uma boa velocidade Mas ele está jogando Com bots No modo privado Então Não sei se Jogando no servidor Um pouco mais longe Um pouco mais de ping Vai ser tão fácil Dar tantos hits Assim Mas Me parece Um bom dano Olha só Ele deixou O balde ali Só que o balde Explodiu É por isso Que tem uma melhoria Para dar mais vida Para o balde Para dificultar Que ele Que ele seja destruído Tanto é Que ele vai Respawnar agora E ele Não está no local Que ele pôs o balde Porque ele foi destruído Tá Eu estava falando Da vida dele Ele está com Um balde Na cabeça Que é uma das melhorias E está com 125 de vida Eu não sei Quanto que é Sem o balde Eu chuto Que seja 100 de vida Olha Depois o balde Escondido Que é uma estratégia Legal Agora que ele morreu Ele vai poder Renascer lá Olha lá Então é bem Estratégico Isso Cara Eu só não sei Se faz um barulho Um som Que dá para identificar Olha só A gente vai ver O dano Da habilidade De atacar O A fita Dá 75 de dano Galera Ele vai atacar E no impacto Ele já dá o dano 75 Agora ele vai usar ali O imp Que também ganhou o balde Está com 30 de vida E 125 de dano Meus amigos 125 de dano Na explosão Do imp Eu achei Muito forte Muito mesmo Até exageradamente Forte Apesar do imp Ter pouca vida Estava com 30 de vida E Tem um combustível Ali que você gasta Se você não se aproximar logo Não dá para você Trafegar O mapa inteiro Com o imp Tem um tempo De uso Mas eu achei Muito forte 125 Estava pensando aqui Talvez mais vida E um dano Um pouco menor O que será que acontece Quando a carnívora Engole Um Cabeça de tv Que está com a melhoria De explodir Queria saber Quanto de dano Que isso dá Seria interessante O tempo de recarga Da arma Parece bom Quer ver Tem 25 de bala Ele vai dar uns tirinhos Rapidinho Ele conseguiu recarregar Parece até A recarga Do milho Não tão rápido Quanto o milho Mas parece ser rápido Ah Ele ia pegar Todo mundo ali Mas olha só Ele estava fugindo Aí o que você pode fazer Você se esconde Chama o Yeti E o cara vai dobrar A esquina Não está vendo O Yeti chegando E você explode ele Por isso que eu estou Achando muito forte 125 de dano Olha o que ele vai fazer Agora galera Ele vai entrar Em combate Aí ele está Perto do inimigo Ele vai usar O Yeti Como um Um pânico Tipo Ah É um recurso Que eu posso Explodir de perto Ó Pegou uma distância Interessante Ou seja Acaba sendo um recurso De explosão Se você chegar perto De um bicho desse E o cara for lá E for ligeiro Spawnar o Yeti E já explodir Você pode tomar Um dano grande Só de chegar perto De um De um cabeça de TV Como a gente falou Ele está perto De um robozinho E ele deu proteção Para o cabeça de TV Aqui a gente vê Um detalhe importante Galera Ó O zumbinho Também O zumbinho Yeti Também recebe Cura Tá Recebe Ele recebeu Sobrevida ali Do cientista E chegamos agora Na flor silvestre E já temos Aqui logo no início Uma indicação Daquele lance De acúmulo de proteção Pelo que eu estou vendo Aqui Ele está perto De duas Ou de três Deve ter mais uma Perto Porque ele está Com 55% De proteção Agora Se uma proteção Você ganha 20 A segunda Você deve ir para Sei lá 35 40 Não deve Como eu falei Não deve chegar A 100% Senão Ia ser Um bloqueio Total de dano Então Está aí Provando que Quanto mais Aliados Você tiver Por perto Melhor Para você E é legal Que fica uma Sinalização Dos escudos Ali perto Do personagem Eles ficam Meio que flutuando Perto de você Para indicar Que você está Sendo protegido Está aí A flor silvestre Vai ter O dente de leão Eu acho Que esse é o nome Dessa Desse personagem Não lembro Agora de cabeça Mas acho Que é esse o nome Ele vai explodir Assim como O zumbinho Yeti Beleza Vamos dar uma olhada Aí Nas melhorias Eu até esqueci De falar Da primeira melhoria Que a gente viu Lá No cabeça de tv Que é igual A essa melhoria Aqui Da flor silvestre O cabeça de tv Coloca o balde Para ele renascer A flor silvestre Também vai colocar Um vaso Para ela renascer E quem Colocando essa melhoria Quem destruir Ela Vai ser revelado No mapa Entendeu Acho que vai ficar Através da parede Vai ficar Aquele lance De revelar O inimigo Essa melhoria Também é igual Você ganha Mais armadura Dos seus aliados Essa daqui Também Ela dá mais vida Para o teu vaso De renascimento Essa daqui Revela A posição Dos inimigos Que você deu dano Com o dandelion Que é o nome inglês Também Essa daqui é igual Deixa o dandelion Mais rápido Essa também É igual Você explode Quando é derrotado Essa também Recarrega mais rápido O ataque explosivo Que você joga Nos inimigos Essa daqui É para você ficar Com mais vida Vestindo um vaso Na cabeça Só essa aqui Que é diferente Aqui você carrega Mais munição Eu dei uma olhadinha Lá no vídeo Do zumbi E está um pouco confuso Porque lá A última melhoria É na verdade Essa da Hedgepot action Que é Para você se proteger Essa última Aqui da flor Que fala Para você carregar Mais munição Na blum Blum Está se referindo A habilidade Lá Também Tínhamos isso Então é tudo igual Mas lá Falava que você Jogava um Explosivo duplo Pela descrição Aqui está falando Que você carrega Mais munição Nessa habilidade Talvez seja Alguma diferença Vamos dar uma olhadinha Aqui mais para frente Se ele vai usar Já que ele está equipando Ela Ou não está equipando Não sei se está equipando Mas ele só bloqueou Porque ele já escolheu A da proteção Da cabeça Na verdade Então a gente Não vai conseguir ver Então na verdade Galera Eu não sei Se você Ataca um tiro duplo Com aquela habilidade De negocinho Explosivo Ou se você tem Dois Para usar Você usa duas vezes Então ficou claro Aí pelo vídeo dele Podemos ver Que é o mesmo dano Nada de diferente Nada Tudo igual E a cadência de tiro Parece ser a mesma Ele vai Pôr ali o potinho Para ele renascer Que é um vazinho Como eu falei Para vocês Tempo de recarregamento Me parece mais lento Mas ele tem mais munição Me parece só um pouco mais lento Ele tem 35 de munição Olha lá 35 de munição Vamos analisar mais Ele recarregando Se eu conseguir fazer um comparativo Da recarga Das duas munições Aí eu Coloco para vocês Ele está morrendo de propósito Para ele renascer Tá aí Renasceu Igualzinho Nada de diferente Ele tem 10 de munição a mais Isso aí é impressionante mesmo De diferença Faz uma boa diferença Na batalha Olha Recarregando Se é mais lento É muito pouco mais lento A minha primeira impressão E aí o Dandelion Olha aí o Dandelion Igualzinho Mesma altura Tem o mesmo combustível Só que olha isso Ele flutua galera Ele tem menos vida O Zumbinho Yeti A gente viu com 30 de vida E ele apareceu O Dandelion Apareceu com 25 Uma diferença muito pouca Mas Pelo visto O Dandelion Tem uma mobilidade Muito maior Vocês viram a altura Que ele pulou Olha isso Olha a altura Cara Isso aí dá uma mobilidade Incrível Para pegar de surpresa Os inimigos Já pensou uma rosa Dando o boost De velocidade No Dandelion Aqui ele vai usar A habilidade do explosivo 75 também de dano Não matou o cientista Mas jogou ele para cima Ele tem um knockback também Que joga o inimigo para cima Olha só Ele jogou ali o explosivo Deu 35 só Então Possivelmente o explosivo Tem uma área ali De dano menor Que é uma área de splash Digamos assim Um dano mais distante Não deu 75 Deu apenas 35 Vamos lá Ele está usando o Dandelion De novo A mobilidade incrível Que eu estou achando Desse boneco E 125 de dano Também Igualzinho o dano Apesar dele ter mais mobilidade Mas ter um pouquinho Menos de vida O dano é o mesmo A minha única Ressalva Ou O que eu estou mais intrigado É porque ele tem mais munição O cabeça de TV Tem 25 de munição Da arma primária E ele tem 35 Eu não sei Pelo visual Eu não sei Se é mais fácil De acertar o tiro Do cabeça de TV Por ele ser uma fita Mais larga E eles podem fazer O hitbox Do tiro ser um pouco maior Não sei se é isso A diferença Aqui no finalzinho Rola uma coisa Só uma curiosidade Você tomando dano Como pareceu Que ele tomou Você perde o dandelion Assim como Você perde o papagaio Do pirata Ou o drone Do cacto Então é isso aí galera Muito obrigado Por você ter assistido O vídeo até o final Isso fortalece demais Aqui o canal E também Se possível Deixe o seu like Para ajudar Essa série de vídeos De notícias do PVZ Certo? Isso me incentiva Bastante ver Que você gosta Deixando o seu joinha Batindo o microfone Deixando o seu joinha Aí no vídeo E também Cara Se você quer ver Mais novidades Do jogo É só você se inscrever Eu sei que Muita gente assiste O meu vídeo Sem estar inscrito É só Ir para a parte De baixo do vídeo Que você tem O botão de inscrever Se mesmo no celular Ou se você está assistindo Na TV Beleza? Enquanto você está Dando like E se inscrever Não estou aqui Todo borrado Vocês não estão Vendo mais a minha cara Mas Vocês estão vendo Aí duas opções De vídeos Para vocês Assistirem Aqui no canal Então Conto com a sua Audiência Para os outros vídeos Também Beleza? Então é isso galera Valeu por ter assistido E Fui